A ação do Sr. Presidente da República, uma vez mais, fora da capital. Desta feita, Sumb, sede da província do Quanzasul. O Presidente João Lourenço parte para o Sumb esta segunda-feira de manhã, chega e inaugura o Hospital Geral do Sumb, mais uma infraestrutura essencial do setor da saúde que se junta à enorme lista que vem crescendo a um ritmo estrondoso desde 2017. Vão ser dois dias de trabalho do Chefe de Estado no Quanzasul, sendo o facto de maior relevo no primeiro dia, isto é, amanhã, a inauguração do Hospital Geral que levará o nome do herói cubano Raul Dias Arguelles. Dia seguinte, terça-feira, 22 de outubro, haverá reunião com o Governo Provincial do Quanzasul com a finalidade já sabida de se tomar o pulso à governação do território, ou seja, ver o que está a ser feito em matéria de edificação de infraestruturas, de desenvolvimento económico e social de uma maneira geral. Nesta reunião, apresenta-se um relatório exaustivo sobre o estado-geral da província e os vários ministros que integram a delegação presidencial prestarão esclarecimentos sobre os assuntos dos seus setores. No dia de terça-feira, além da já referida reunião do Presidente com o Governo Local, vai também acontecer uma visita às obras que acontecem na cidade do Sumb relacionadas com as infraestruturas integradas da referida localidade. Vai ser no período da tarde desse mesmo dia, 22 de outubro, que o Presidente da República regressará à Luanda depois de mais uma missão para lá dos limites do Palácio da Cidade Alta.